Se você é criativo, produtivo e ainda não decidiu o que fazer de faculdade, eu tenho a solução para você. Então pare, venha fazer o curso de profissional de propaganda nas faculdades integradas Rio Branco. Aqui você vai colocar a mão na massa. E não pense que vai ser moleza, aqui você aprende mesmo. Faculdades integradas Rio Branco, aqui nós vamos tirar o melhor de você. O que é isso?